Batata, carne e coco. Sim, esse trio rende uma combinação maravilhosa em um prato rapidíssimo de preparar. Receita de hoje, batata gratinada com iscas de carne ao coco. Primeiro, derreta a manteiga com óleo de coco só coco. Depois, junte carne em iscas e refogue até dar uma douradinha. Então adicione cebola, alho e deixe murchar. Por fim, acrescente creme de leite e leite de coco só coco. Temperando com sal, pimenta do reino, pimenta a dedo de moça e noz moscada. Vamos para a montagem? Coloque batatas em fatias, intercalando com o creme de carne ao coco. Por último, cubra com queijo de coalho ralado e leve ao forno até ferver e dourar. Então sirva quente, para o cheirinho irresistível desse prato fazer todo mundo correr para a mesa. Hum! 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 Amém.